Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Falou de mais alto, siga-se em casa Vigrança minha vida Hoje é sexta-feira, deixa eu te mexer Deixa eu ver, deixa eu te mexer Cê tá na barreira Cê tá na barreira Deixa eu ver Éジão Éジão L largos Enstrê-se Cê tá na barreira Música 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 Obrigado. 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 Obrigado.